E aí, rapaziada, ó, vocês pediram e a gente trouxe, o dono da moto liberou a moto, aí, ó, a Factor, 210 cilindrada aí, pistão DR3, pode ver que ela tá com a flua aqui, e a câmera GoPro já tá aqui já no painel, ó, voltei limpar o painel só bonitinho, peraí, pra ninguém falar que vai tá roubando, ninguém vai falar que tá, ninguém vai acreditar nesse vídeo, vai falar que é mentira, quem não acreditar o que vai dar essa velocidade aqui, traz um papão do lado, só trazer, ó, e não vai com a CB filmar no, na GoPro, por quê? Eu vou filmar o painel da CB, porque, tipo assim, a gente já marcou ali, as motos marcam igual, a CB marca igual a Factor aqui, então, pra não ter erro de falar, ah, mas o painel tá marcando errado, porque no vídeo original lá, que o Pina deu 157 nela, falaram que tá marcando errado o painel, você acredita? Falaram? Falaram, a moto original, saiu da Yamaha, falaram que o painel tá marcando errado, então a gente vai, a CB vai travar o painel 180, se a moto passar de 180 por hora, não vai dar pra marcar, aí vai ter que ser pelo painel dela, não, vai ver o painel dela, ah, porque ela passa, porque ela passa de 180 do painel, a CB, né, como que a Honda, se ela pensa a bosta aí, que trava 180, não sei pra quê, a moto dá 300 por hora e trava 180 do painel, então é isso, ó, uma GoPro pra filmar só o painel, porque vai ter que ser deitado, né, não vai querer dar um top speed com a moto sentada, igual na Pop lá, nós foi sentadinho, porque eu não ia deitar na moto do menino, né, aqui a gente vai deitar mesmo, Superman, então, esse vídeo não vai ser monetizado, já deixa o like, se inscreve no canal, vamos bombar esse vídeo aí, aí pra mim, pra nós ganhar uma moral, porque dinheiro não dá não, filho, então vai daqui as duas GoPro, a CB300 aí, eu postei o vídeo trocando comando, e deu B.O. no comando lá, porque não passava no cabeçote, e acabei montando o 8.2, então tá montando ele o 8.2, e outra coisa, no vídeo lá eu falei errado, no final do vídeo, eu falei que tinha um 8.4, pronto, não é 8.4, tá, galera, é 8.2 a moto, foi eu que falei errado, ele falou, ah, entregou a receita, mas não é, a moto é 8.2, não é 8.4, eu que errei mesmo lá, eu comi bronze mesmo, a moto é 8.2, então eu acho que a CB300 vai dar conta de acompanhar a R3 aqui, ó, R2, né, na verdade, beleza? Não, calma aí, eu vou mandar um salve, então você tá mostrando, manda um salve aí. Não, manda um salve com um parceiro nosso aqui, ó, o Diogo, ó, Diogo, ó, esse aqui, hein, Diogo de Votorantim, da onde que é? Ele tem, ele mexe com uma preparação doida lá, né, doida, doida mesmo, mas doida que é, nossa, bicho de maria, aí eu falei pra ele trazer as tilangas pra cá, ele vai ver se vai trazer. Vai trazer as tilangas, pra nós dar uma acelerada nas tilangas? Então, galera, é isso aí, vamos lá filmar, com a CB do lado, mostrar o painel da CB, mostrar o painel da Pátria aí, e é isso aí, bora, vamos nos encontrar lá na pista agora. Salve, rapaziada, ó, estamos aqui, deixa eu pôr o capacete aqui pra nós gravar, ó, nós vai filmar o painel da CB300, e aqui a câmera GoPro tá filmando o painel da famosa R2 aí, a factor com pistão da R3, certo? E o capacete vai lá com o Juninho. Oi, capacete lixo. Oi, capacete lixo. Oi, capacete lixo. Amarração aí pro Juninho agora, hein. Oi, capacete balaio da bexiga, louco, mano. Ele tem toda a razão. Vem debaixo, filho. Vem debaixo, filho. Corrido, ó, passa aqui debaixo, ó. Vem, tô passando. Vem. Não modelo. Já avisei que vai dar merda aí. Não modelo. Não dá, não dá pra você não cair. Não dá, não dá pra você não cair. Tá ligada, calandinho. Vem, ó. Wow! Eram! A A A A A A A A Você é louco, castreira Ei, caralho, viu, mano O capacete, eu falei, mano Aquele capacete ali não presta, mano Olha o capacete lixo Ele tem toda a razão Pelo menos é melhor ir com o meu abertinho, mais apertadinho É, o meu também é aberto, mas é apertado, caralho Hã? O capacete, o capacete morrou na cabeça Tá foda, não vai dar É porque tá atrasado ali Aí, rapaziada A gente vai finalizar o vídeo aqui Porque tudo deu ruim hoje, nada saiu combinado A gente foi gravar a primeira vez A câmera não gravou Foi gravar a segunda vez, o capacete saiu da cabeça Vocês acreditam? Vocês viram o capacete saiu da cabeça Aí a gente foi gravar a terceira vez A GoPro aqui, mano Não sei o que aconteceu sem a GoPro aqui, galera Não gravou de novo Então vai ficar um vídeo sem graça, moça Na velocidade aí Mas a moto deu Rapaziada Deixa eu ir para o outro vídeo Não vou nem falar Mas a moto deu mais de 180 por hora Brincando Vamos mostrar para vocês aí Depois aí A gente vai fazer o próximo vídeo aí Fazer certinho, bonitinho, legalzinho aí E é isso aí, galera Então, o capacete saiu da minha cabeça É um negócio perigoso Galera, não faça isso Pelo amor de Deus Eu fui pegar o capacete do candão Tado com nós Para o outro menino E com o meu capacete E a câmera filmando, né? E eu não queria com o capacete aberto Eu vou sair da com o capacete aberto Aí o único que tinha o capacete fechado Era ele Falei, peça o capacete para mim Eu fui na cabeça Para você te largo, mano Falei, fechou Fui te travar aqui Não travava aqui embaixo Aí foi Na hora que o bagulho Deu uns 160 170, 170 por hora quase A moto estava já Então, 160 por hora Estava mais ou menos o capacete Mano, mas voou longe, mano Estava dos 150 A 160 por hora aí já Eu não cheguei a olhar no painel Mas voou longe o capacete Então, vocês ficam aí com esse vídeo aí E vai ter o próximo vídeo dela Não sei quando a gente vai combinar De fazer de novo aí E vocês vão ver o top speed Da Yamaha Factor aí Que eu acho Eu acho e tenho certeza Que é a mais forte Hoje no Brasil Beleza? Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri